A Rosa e o Cacto Em decorrência de uma crise em seu casamento, um homem decidiu que queria arrumar uma amante E assim ter um relacionamento amoroso melhor e mais tranquilo do que tinha com a esposa Mas antes foi até a igreja onde a esposa e os filhos se congregavam Lá ele se encontrou com o zelador do templo, um senhor cristão de aproximadamente 80 anos de idade Muito conhecido por aconselhar pessoas e começou a conversar com ele Senhor, eu vim aqui porque preciso de sua ajuda, pois estou muito confuso O que aconteceu, meu filho? Perguntou o ancião É que tenho enfrentado muitos problemas no meu casamento E já não sei mais se sinto alguma coisa pela minha esposa Para ser sincero, estou com um desejo enorme de procurar outra mulher Para ver se encontro a verdadeira felicidade Pode ser que eu sinta o amor que não sinto há muitos anos Com o semblante sereno, o zelador conselheiro fez um convite a aquele homem para que o acompanhasse Imagino o quanto tudo esteja sendo difícil para você, meu rapaz Todavia, antes que eu fale qualquer coisa, venha comigo até o jardim da igreja O idoso então apanhou duas plantas em suas mãos Uma rosa e um cacto Em seguida, perguntou ao marido insatisfeito Se você tivesse que escolher uma dessas duas plantas, qual das duas você escolheria? A rosa é lógico A rosa é bem mais bonita, cheirosa e agradável de a gente ver e admirar Aliás, bem mais interessante do que esse cacto cheio de espinhos e sem graça Você tem toda a razão A rosa é realmente muito mais bonita E seu perfume não se compara ao de um cacto Mas quero que você aprenda uma coisa importantíssima Muitas vezes, os homens agem com pouca sabedoria Eles preferem aquilo que tem alguma beleza externa Ou que parece chamar mais a atenção Essa rosa realmente é mais bonita que o cacto Deus assim o quis No entanto, ela morre em pouco tempo e perde toda a sua beleza Se o clima estiver desfavorável então A flor morre ainda mais rápido, seca e fica feia Já o cacto foi criado por Deus para resistir a todos os climas ruins Faça frio ou calor, chuva ou sol Ele permanece sempre verde e com os seus espinhos Deus foi tão cuidadoso em sua criação Que nos tempos certos surge nesse cacto Uma das mais belas flores que se tem conhecimento em toda a natureza E antes que o rapaz pudesse argumentar Aquele sábio homem ainda falou Sua mulher não é perfeita Assim como você também não é Ela conhece seus erros, suas fraquezas, seus defeitos Com ela, você pode desabafar em seus dias ruins Ela cuida de você e de seus filhos E está sempre de prontidão para te ajudar da melhor forma possível Deus confiou a vida dela a você Já uma amante pode se mostrar tão bela quanto uma rosa Porém, na primeira dificuldade Ela vai te trocar por outro homem que ofereça a ela Mais do que você pode oferecer E enquanto colocava as duas plantas em seus devidos lugares O zelador da igreja concluiu Agora diga-me, meu bom homem Com quem você quer ficar? Com a rosa ou com o cacto? Com lágrimas nos olhos e sem muitas palavras a dizer O marido, já com outra visão de vida Apertou a mão do zelador Lhe deu um caloroso abraço E foi para sua casa No caminho de volta Passou em uma floricultura Comprou um buquê com uma dúzia de rosas para a esposa E escreveu em um lindo cartão Nem mesmo a beleza e o perfume de todas as rosas do mundo Podem ser comparados a você Te amo muito, minha linda Assim está escrito na Santa Palavra de Deus Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 22 Quem encontra uma esposa Encontra algo excelente Recebeu uma bênção do Senhor Encontra algo excelente Legenda Adriana Zanotto